Triste razão Ou nunca perdoou Pra quem acreditou Num novo amor que apareceu E pra quem já sofreu Ou até endoideceu Doeu Triste razão Saber que o amor Vai embora E o perdão Chorou de dor Porque quem ama também chora E pra quem não chorou Ou nunca perdoou Pra quem acreditou Num novo amor que apareceu E pra quem já sofreu Ou até endoideceu Como eu Ninguém ama Sem medo de amar Mas acreditei E me entreguei Aquele olhar E me apaixonei Pobre de mim Mais uma vez Chorei Amar não é fácil não A gente sempre acaba pagando Precião Mas até que vai a pena Amar é tão bom 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 Ninguém ama Sem medo de amar Mas acreditei E me entreguei Aquele olhar E me apaixonei Feliz de mim Foi dessa vez Valeu Valeu